Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do The Hub Talks. E hoje estamos aqui com uma visita muito especial, presente da Thomson Reuters. Estamos recebendo a Camila e a Amanda. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. É um enorme prazer ter vocês aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é queridinha do direito, que é o Vadimekon. Bom, talvez ele tenha fãs e haters, né? A essa altura, quem já precisou carregar esse peso cinco anos de faculdade, depois mais uns dez anos de experiência, sente aí literalmente o peso do conhecimento. Mas só pra eu apresentar as meninas aqui, antes de começar a falar sobre o Vadimekon especificamente, Camila já tem mais de nove anos só trabalhando no Vadimekon e hoje é Content Manager na Thomson. Amanda também já carrega aí mais de nove anos trabalhando no Vadimekon e hoje está trabalhando como analista na Thomson. Então, Cami, Amanda, queria ver com vocês como que é esse processo de Vadimekon. Mas pra você que está nos ouvindo, já fica aí o recado de que vai rolar sorteio de Vadimekon nesse episódio. Então, fica até o final e acompanha essa história pra ganhar o seu Vadimekon depois. É um processo muito prazeroso, né? É muito difícil também, não é complexo, né? Não sei nem se é difícil, mas complexo. Mas é um processo muito prazeroso e a gente sempre fala que quem trabalha com o Vadimekon é picado pelo mosquitinho ali, porque todo mundo ama, depois que começa a trabalhar com o Vadimekon, fazer e produzir esse livro. E eu não imagino o trabalho que deve dar, produzir aí um livro de mais de o quê? Duas mil páginas? Duas mil quatrocentos e sessenta e quatro páginas. Atualmente. Atualmente. E contando. E contando. É um trabalho bem complexo, como a Ká falou, mas a gente trabalha com muitos controles, com muita pesquisa, com muita organização, pra poder construir esse livro tão grande, cheio de detalhes. Então a gente tem que prestar, eu falo que é um trabalho bem minucioso. Começa da formiguinha e vira esse livro enorme. Eu acho que a primeira curiosidade que fica pra qualquer pessoa que já estudou direito na vida é como que vocês escolhem o que vai aparecer no Vadim, né? Porque eu acho que ele é assim, o pódium das leis. Então aqui nós temos só o supra-assumo, o Rame de la Rame legislativo, mas deve ser uma seleção muito árdua pra se fazer, especialmente pensando aí o que as pessoas vão precisar no dia a dia. A gente tem todos os concurseiros, os estudantes em fase de OB, enfim. Todo mundo que manuseia o VAD, as pessoas têm, às vezes, necessidades muito diversas. Como que funciona essa seleção? É um processo muito sofrido escolher o que vai e o que fica? Conta pra gente. É muito interessante essa pergunta, porque eu acho que as pessoas não imaginam como que é, efetivamente, você selecionar tudo que... Assim, pensar no Vadimekon como um todo, né? Essa seleção, ela não passa só por você olhar pra leis interessantes que devem constar ali dentro, mas também no público. Efetivamente, assim, quem que vai ler o Vadimekon? Então, o que eu preciso selecionar que é muito importante, que precisa estar, que uma pessoa que está prestando concurso vai precisar, um estudante de direito vai precisar, um estudante de OAB, né? Que vai prestar a prova da OAB e vai precisar. Então, a gente faz todo um acompanhamento de legislação ao longo do ano, né? Todo dia a gente lê notícias, a gente olha para os projetos de lei, para as PECs também, né? Propostas de emendas constitucionais. Então, a gente faz essa seleção, assim, vai olhando todo santo dia pra tudo que está saindo, tudo que é interessante, e vai já selecionando o que é importante, o que não pode deixar de constar. É um trabalho também que, assim, às vezes a gente não pensa nisso quando está manuseando o VAD, lendo o VAD, mas é um trabalho que envolve também a gente pensar em como que o leitor ali, né? Quem vai ler, vai abrir esse VAD e não vai desfazer o Vadimekon, né? Ele não vai, assim, abrir e de repente uma folha se destacar. Porque se eu colocar muita coisa dentro, provavelmente vai acontecer isso, né? Eu que sou viciada em asmir de reconstrução de livros, sei bem os esfarelamentos que podem acontecer. E é muito legal saber que o VAD é pensado pra que isso não aconteça. Na verdade, ele é pensado em geral, a gente pensa em tudo, né? Cada elemento gráfico, tudo que você acha dentro do VAD-Mekon é super pensado. A capa é pensada, a gente pensa na capa ao longo do ano inteiro. Tudo que é... Todas as cores... A gente fez um estudo de cor muito grande, né? Pra entender, assim, como que vai ser se a pessoa da autônica vai conseguir enxergar. Uma pessoa com baixa visão. A gente tem um desafio muito grande em relação ao tamanho de fonte, né? O tamanho da letra do VAD-Mekon, porque tem que ter muita coisa dentro, porque tem muita lei importante, né? A gente tem muita legislação no Brasil. Ao mesmo tempo, eu preciso trazer uma fonte que seja agradável pro leitor. Então, é sempre uma briga eterna a gente falando com gráfica, pesquisando e tentando colocar cor, colocar fonte, colocar todos os elementos gráficos que precisam ter, né? E isso é o que faz, assim, também o VAD ser esse grande instrumento de estudo, né? Eu acho que a gente pensa em tudo exatamente pra quando o estudante for... O estudante ou qualquer pessoa for pegar e estudar, simplesmente ele conseguir ler, estudar, não se preocupar com isso tudo. A gente pensa em tudo nisso pra ele. É engraçado quando a gente começa a refletir um pouco sobre essa experiência do usuário, no caso, a experiência dos nossos leitores e leitoras, as pessoas muitas vezes não reparam naquilo que não está lá, né? Então, quando o atrito não existe, quando o incômodo não existe, quando tudo já foi pensado pra ser perfeitamente confortável, você não percebe que você tá tendo uma experiência que foi pensada nos seus mínimos detalhes pra ser exatamente perfeita, né? Mas é isso que acontece. Por trás de uma experiência incrível, tem aí um monte de gente lutando pra deixar esse VAD super acessível. E eu amei saber que vocês têm, sim, essa consciente preocupação com acessibilidade, que é uma coisa que, quando a gente fala aqui no Vita, nossa residente de Legal Design e Visual Law, que, inclusive, é parceira do VAD e da Thomson, a gente pensa muito nisso também. E os temas que acabam aparecendo quando a gente pensa em documentos impressos são, de fato, como que eu vou fazer a cor funcionar pra pessoas com daltonismo, fontes que sejam adequadas pra pessoas com baixa visão. E, assim, eu imagino o trabalho de chegar num número de fonte e num estilo de fonte, num tipo de fonte que seja adequado pra todas as pessoas e caiba num documento desse tamanho, né, gente? Olha o trabalho que vocês tiveram. E, assim, de todos esses materiais, a gente falou aí um pouco da confecção, mas eu sei que dentro dele tem uma estrutura interna bastante robusta que ajuda a gente a navegar aí, eu não sei se a gente tá já em milhares ou se só, entre muitas aspas, nas centenas de legislações aparecendo no VAD. Como que funciona essa construção? Como que funciona esse raciocínio? Até pra gente, talvez, começar a manusear direito, porque eu não sei nem se eu tô usando o VAD do jeito certo. Eu acho que é importante a gente falar que nós, em parceria com vocês também, a gente criou um guia. Então, a nossa primeira página do VAD, ela já é um guia de uso explicando justamente todas as questões gráficas, o que é o quê, aonde você vai encontrar, o que é uma citação, o que é um vídeo. Então, isso facilita muito, porque, às vezes, o estudante lá, do primeiro semestre, ele chega super empolgado com o VAD dele, mas ele abre e aquilo é... Ah, meu Deus, o que eu faço com isso? Só vê várias pirulinhas saindo ali no rabinho do VAD. Ou só vai na lei que o professor falou. Que falou. E ele não manuseia tanto. Às vezes, ele vai fazer uma prova e fica perdido mesmo. Isso. E acho que esses detalhes que a gente acaba colocando são facilitadores. A gente costuma chamar de facilitadores. Então, a gente tem notas, temos índices, tem a parte que, se ele olhar pela cor e descer o dedinho ali, ele vai manusear, ele vai abrir, ele vai cair naquela página? Vai. Porque isso foi pensado justamente. Nossa, mas os códigos são de uma cor e a legislação é de outra? Sim, pra facilitar você olhar o seu livro e conseguir abrir na página. A gente tem duas tiras de marcação, os dois fitilhos? Talvez porque você esteja lá na Constituição, mas também está usando aquela lei. Então, você fica com essas duas coisas ali, fácil acesso. Então, são os detalhes, como você falou, que ninguém pensa, porque já está ali, mas que, com certeza, são muito bem pensados ali para os nossos clientes. E uma coisa que Camila falou, que agora eu vejo que já está estruturado no seu pensamento, Amanda, é essa questão da complexidade, né? Uma das coisas que a gente enfrenta quando está trabalhando com esse volume muito grande de informações e informações que você não pode hierarquizar. Não dá para falar que, dentre todas essas opções, essa é muito mais importante que aquela outra. Assim, vocês já fizeram aí o trabalho de filtrar algumas coisas que deveriam ou não deveriam aparecer aqui dentro. E aí, de repente, eu tenho uma baita gama de informações que aparecem aqui e é um volume complexo de se lidar. E não dá para vocês simplificarem todas as leis, né? Imagina, se a gente pudesse fazer um vade de bolso, vade resumido, só assim. Ah, essa aqui diz isso, numa linguagem bem informal. Então, às vezes, a gente chega, de fato, nesse limite da simplificação e a gente precisa lidar com a complexidade. E eu aprendi com o Urman, que é o fundador do TED Talks, que a gente precisa tornar o complexo claro. E isso, para mim, fica muito evidente no vade da Thomson, porque o complexo está, de fato, apresentado ali de uma forma clara, com uma navegabilidade interessante, fácil de manusear. E aí, vocês já, inclusive, trouxeram esse elemento de design da informação, que é o próprio guia, que eu acho fantástico. E assim, o guia já é um baita diferencial do vade de vocês, mas eu sei que tem aí outros elementos bastante interessantes no vade. Então, conta para a gente aí um pouquinho mais do que tem de especial no vade da Thomson. Acho que isso é muito importante, porque o vade mecum, ele é o vade mecum de sempre, com todas as leis, que realmente o estudante vai precisar daquilo, vai ser cobrado em provas, a letra da lei, mas ele tem todo esse diferencial de estudo, porque a gente sabe também que a leitura é essencial da legislação, a gente sabe disso, mas tem todo um diferencial aí, que é com o Vigoló, que a gente tem em parceria aí com o Vita, que é fantástico, foi um dos primeiros materiais que a gente disponibilizou no vade mecum, assim, diferentes, inovativos, e a gente gosta muito. E depois disso, a gente começou até... O que mais que a gente pode fazer? Foi tão legal colocar o Vigoló, essa estrutura dentro do Vagmecum, o que mais que a gente pode fazer? Então, a gente tem questões digitais, para o aluno que quer treinar. Normalmente, quando a gente vai treinar uma questão, no papel, você escreve lá, tem que apagar com a borracha, sempre fica aquele... Você sabe que está lá, você coloca a mãozinha para cobrir as respostas. No digital, não precisa isso, simplesmente você responde, consegue ver as respostas que você deu, e quando você vai refazer, está tudo limpo. Então, tem as questões digitais, de todas as matérias, pelo menos todas as matérias cobradas na OAB, que a gente teve essa preocupação. A gente tem um planner também, que o estudante pode usar para se organizar. Já está... A gente colocou algumas datas, normalmente a gente coloca as datas da ordem, dá algumas sugestões de estudos também, mas cada um pode se organizar da melhor forma, com um planner. O que mais a gente tem? A gente tem um wallpaper também, que é um organizador de desktop exclusivo para ele, personalizado, com as cores do VAG. E aí, ele consegue jogar lá no note dele, no computador e... Ah, não, isso aqui é importante, isso além eu ainda preciso estudar um pouquinho mais. A gente pensou nisso também, até pela modernidade das coisas, né? A gente precisa começar a trazer um pouco de tecnologia, o pessoal vai indo um pouco mais para o digital também, trazer o pessoal para essa parte digital, além do físico. Então, eu acho que foi super legal essas novidades. A gente tem alguns vídeos com os autores também, webinars. A gente aproveita muito, assim, a Thomson Reuters, ela faz ao longo do ano muitos webinars interessantes, né? Com grandes autores, com grandes personalidades, assim, do mundo jurídico, né? E a gente aproveita esses webinars, coloca dentro de trechos que a gente acha interessante, que para aquela matéria em específico, para alguma coisa, se o estudante quiser, né? A pessoa quiser assistir o webinar por inteiro, vai ter também, ele consegue assistir na íntegra, mas também tem trechos ali que ele vai linkar com o que ele está estudando. Então, assim, ele pode ter esse contato aí com o mundo jurídico, né? Por meio desses vídeos, né? Então, esse é um outro ponto. Fora isso, a gente também tem mapas mentais dentro do VAD. Tem tanta coisa. A gente tem quadro comparativo, de licitação, foi a lei nova. A gente tem uma facilidade também para ele que é um índice interativo. Então, ele não precisa ficar buscando todas essas informações dentro do VAD. Cada pedacinho é uma coisa, não. Ele vai por um QR Code apenas, ele já tem acesso a um índice e ali ele clicando, ele vai até o PDF ou ao link que ele gostaria de ver. Então, é uma facilidade também. E fora isso, tem o tradicional. A gente tem os nossos índices, né? Índice alfabético remissivo. Então, isso é uma coisa, assim, que para mim é super importante na hora que você vai estudar, você saber mexer e manusear um índice. A gente tem as referências, né? Então, quando você está dentro de um ato normativo, né? Uma Constituição Federal e está estudando, de repente, algum tema ali, a gente faz um vídeo para outra legislação que vai complementar aquilo que você está lendo. Então, a gente destaca o que é novo, né? Tudo que é atualização legislativa nova está destacado dentro do VAD. Então, ele é muito completo. Não, e eu acho muito legal que vocês têm essa preocupação, não só com a composição e o manuseio, mas também a perspectiva de que vocês têm um público-alvo que se preocupa em se educar, entender e memorizar as legislações e compreender elas a fundo de forma a poder depois reproduzir isso em uma prova, em um exame, que acaba... Foi a minha experiência. Spoiler, eu fiz o AB, passei e deu tudo certo. E vê que vocês pensam aí na parte didática, no planejamento dos estudos, assim, de planner, a background, mapa mental. Gente, estudar com mapa mental é uma coisa maravilhosa. Não sei se você já teve o prazer de estudar fazendo mapas mentais, mas é incrível, é uma forma, assim, que te ajuda a memorizar as coisas. E uma coisa que eu sentia dificuldade quando estudava aí nos meus áureos tempos de faculdade era justamente fazer essas correlações que as referências ajudam a fazer, né? Quando você está na faculdade, às vezes aí a modernidade veio, né? Você fica lá só com o celular acompanhando a aula e não dá para ter acesso a essas referências. Fora que na minha época era um aplicativo horrível que a gente usava para ver ou pior, entrava no site para ver a lei direto e aí você não conseguia trocar daquele lugar por nada. sendo que no VAD é muito mais rápido de você fazer isso, né? Você abre lá, artigo tal, alinha tal, ah, referência aqui, súmula não sei o que, pula lá, em três folhadas você já está no lugar. E assim, eu não sei se as pessoas percebem o quanto principalmente na hora de uma prova isso ajuda muito, muito mesmo, porque muda a sua velocidade de resposta. E na hora que você está estudando também ajuda, né? Porque você já começa a criar esses links. Aí, de novo, a coisa do mapa mental, né? Mas você começa a criar esses links aí durante a sua fase de estudos que ajudam bastante. E eu fico muito feliz que vocês têm essa preocupação aí pedagógica. E queria saber se para as pessoas que estão nos ouvindo, tivemos aí o Enem dos concursos postergado agora e temos OABs rolando o ano inteiro para essa galera que está estudando. Quais as dicas? Quais as dicas de como usar o VAD ou outras coisas que talvez não tenham nada a ver com o VAD, mas como vocês estão nesse mundo há muito tempo, mais de nove anos fazendo isso, talvez vocês já saibam coisas que eu mesma nem sabia. Na realidade, assim, a gente também é formado em Direito, né? Então, a gente passou por tudo isso. Acho que essa preocupação toda que a gente tem é exatamente disso também, né? A gente lembra como que foi. Então, a gente traz isso para a produção do VADMECOM. O estudo, ele tem que ser guiado sempre pelo estudo da legislação, leitura de lei. É essencial, a gente não foge disso. Associado com doutrina e jurisprudência, né? Os julgados também são importantes. Então, você ter materiais que você consiga fazer esse combo é muito importante. Em relação ao VAD, né? Que é a legislação, então, você... O que eu acho, assim, minha dica, digamos assim, é você separar, na realidade, os dias que você vai fazer leitura de lei do dia que você vai ler uma doutrina, né? E vai olhar um julgado, vai ler, né? Você vai ler informativo do STF, do STJ, enfim. Mas, assim, você separa e o dia que você vai ler lei, você lê a lei e acabou. E para isso, é muito interessante, você pega o VAD e você vai lendo a lei e anotando. Você pode anotar se tem um conceito. No caso do VADMECOM, acho que tem uma coisa muito bacana que a gente tem o VADMECOM. O VAD, ele é... Quando você compra o VAD físico, você ganha o VAD digital, né? Maravilhoso. Então, no nosso ProView, que é a plataforma da Thomson, e lá você consegue fazer anotações, você consegue... É igual, né? E você consegue fazer todas as anotações. Então, a minha dica é anota lá no digital tudo, porque lá você consegue grifar, colocar... Por exemplo, escolher por cor. Então, escolhe a cor verde, coloca conceito. Todo verde vai ser conceito. Todo amarelo vai ser... Não pode, ou pode. Enfim, você vai criando métodos para quando você estiver lendo a legislação, você já ir marcando, porque a gente tem que fazer essas marcações, né? Do que é para depois voltar. E ler a lei. Então, assim, ai, estou com dúvida nisso aqui. Anota e segue lendo, porque senão você não termina de ler. Tem que ler. Tem que ler a Constituição Federal pelo menos uma vez por mês. Brincadeira, mas não... Quase não. Brincadeira, mas quase não. Quase não. Então, você vai anotando isso e você pode usar o digital exatamente para isso. Até porque a preocupação de muitos, né? Quando você vai para a prova da OAB, isso aqui não pode estar rabiscado. É. É. E essa é a grande preocupação, né? Aí você vai o quê? Você vai ter que comprar dois vadimecons para poder rabiscar um, porque você inevitavelmente precisa ali rabiscar, marcar, escrever os seus pensamentos. E o outro é o limpinho só para você levar para a prova. Não precisa mais, né? É, não precisa mais. Você pode usar o digital para fazer os rabiscos, né? Colocar todas as anotações que você precisa. E o impresso, é importante você ler, sim, pelo impresso, porque ganha agilidade numa hora de uma prova, né? Na hora que você precisa achar algo rápido. Mas agilidade também vem conhecendo o vadimecon. Por isso que eu volto na questão do guia, porque ajuda muito, né? De você saber onde está, o que tem dentro do vadimecon e onde está cada coisa. porque o índice, que eu citei até um pouco antes, é muito importante. Quando você sabe mexer no índice, você sabe que é um índice remissivo. Se você não souber, por exemplo, você sabe o número da lei, mas você não sabe em que página está, você vai no índice cronológico. Se você sabe a matéria, mas não sabe que lei é, você vai no remissivo. Então, você saber isso e conseguir ir atrás do que você quer é essencial para você se achar dentro do vadimecon e achar o que você tiver que achar de forma muito mais fácil. Vocês sabem que todo esse papo de vadimecon me fez lembrar da minha época de OAB e eu lembro que eu fiz uma escolha que me parecia muito estratégica, mas que dependia de um bom tipo vadimecon para eu conseguir executá-la. Porque eu escolhi prestar a minha segunda fase em constitucional, que para muitos que estão acostumados, a Amanda já fez a cara de quem comeu e detestou. Mas eu não sou um bom exemplo porque eu prestei para a civil, então eu também sou considerada meio fora da caixa. A verdade é que todo mundo que prestou outra área vai olhar para o colega e falar não, você é completamente louco de ter escolhido, sei lá, penal, tributário. Não, os tributaristas eu acho insanos. Mas a maioria dos meus colegas acabavam escolhendo civil, pela proximidade que a gente tem. Na minha época de faculdade a gente via muito civil, processo civil. Então todo mundo pensava, eu já vi civil os cinco anos. Eu provavelmente estou aqui no estágio de civil, já tenho uns dois. Então eu já estou acostumado com confeccionar essas peças, com as matérias, etc. E eu ficava pensando, gente, mas a pessoa tem que ser completamente abrilolada para fazer essa escolha, porque a quantidade de matéria que você precisa estudar e a quantidade de peças, eu acho que eram 62. Essa métrica pode ter aumentado, pode ter subido, mas assim, são muitas peças. Você tem que saber fazer muitas peças. Eu olhei e falei, não, eu não vou me submeter a essa humilhação. Hoje os humilhados serão exaltados, escolhi constitucional pelo número de peças. E também porque eu já fazia pesquisa na área, tinha uma afinidade ali com a matéria, eu falei, pô, vai ser muito mais tranquilo, né? Não foi. Não foi. A matéria era muito mais complexa e você tinha que ficar coordenando o estudo da Constituição com uma série de outras leis e regulamentações, porque a Constituição é tópico genérico, né? Ah, em princípio. Aí você precisa estudar mais 57 leis para entender a aplicação. Então acabou sendo muito complexo e para isso eu precisei de um bom VAD. No final, deu tudo certo, consegui passar na minha primeira tentativa, também fiquei nessa aflição de, ai, mas eu estou estudando aqui e não posso marcar o VAD MECOM, então vou ficar anotando. Na época eu fazia uma anotação digital, ainda não tinha a edição digital do VAD, então eu só abri o meu computadorzinho, fazia as minhas anotações e deixava só o VAD MECOM para levar pintadinho para a hora da prova. Eu acho que eu lembro das cores dos artigos que eu marquei. Com certeza. E eu queria saber se aí nesses nove anos ou se nesse último ano de confecção do VAD teve aí algum episódio marcante que vocês passaram, uma escolha difícil, um momento muito feliz, algo que quando vocês olham vocês falam, nossa, quando eu penso no VAD MECOM, eu penso nesse dia para contar para a gente. O VAD MECOM é uma montanha russa. São vários dias, não tem um só para a gente lembrar. É, na verdade é assim, eu acho que momentos felizes sempre quando o VAD chega, né, que vem fresquinho, lindo, assim, ó, chegou. Capadinho. A gente fica muito feliz, assim, e é muito unânime, assim, vira uma festa dentro do editorial, porque eu falo sempre, o VAD MECOM, ele não é feito aqui por duas pessoas, ele é feito por um grande, um grande time, né, e que faz esse VAD MECOM, um grande time, inclusive com parceiros, né, enfim, é muita gente concentrada pensando em como fazer o melhor, o melhor livro, né, o melhor VAD MECOM e trazer tudo que precisa trazer, enfim, a gente é muito preocupado com qualidade, assim, muito mesmo, né, a gente faz esse acompanhamento, a gente quer tudo muito atualizado, então, às vezes demora um pouco para chegar no mercado porque a gente está esperando aquela lei importante, alguma coisa assim, então, é muito pensado, então, quando chega dentro do editorial VAD MECOM, é uma festa. Ai, que delícia. A gente fica muito feliz, realmente, porque saiu tudo, assim, tudo aquilo que a gente ficou um ano trabalhando, chegou o nosso bebê, que a gente fala que é nosso bebê, ele chega lá no editorial e a gente sempre comemora, né, então... Eu acho que é isso, acho que essa é a alegria, assim, a gente que efetivamente está na produção, você vê que você começa, tem a parte de atualizar, ler e pensar, colocar quando ele chega, é muito bom, assim, a sensação de dever cumprir, eu acho que são dois momentos que eu me sinto assim, que é o dia da liberação, que tipo, uh, foi, tá entregue, agora vamos lá pra próxima etapa, mas dá uma sensação de alívio. Já foi de 2024, agora vamos pegar o de 2025. a gente começa de 2025 e realmente quando ele chega, é incrível, assim, é festa mesmo, passa todo mundo, gente, chegou o VAD, chegou o VAD, já viu o VAD, já viu o VAD, vai circulando com ele, igual o bebê recém-nascido. Fica nas mesas, o pessoal passa e pega, então é muito legal, e aí quando vem os elogios, então, nossa, a capa ficou ótima, gente, vocês viram a letra? Poxa, ficou legal, gente, parabéns. Meu, isso aí é super, ai, dá aquela calorzinha no coração, assim, porque dá trabalho, dá trabalho. Não, muito reconfortante, né, ver a sensação de dever cumprido, trabalho bem feito, e é legal que o trabalho de vocês, ele literalmente se materializa, né, muitos dos nossos trabalhos jurídicos hoje em dia, eles ficam no digital, a gente não vê, a gente não sente, às vezes sai, uma decisão favorável, e você não consegue sentir essa sensação de, nossa, tá feito, né, serviço cumprido, trabalho completo, e vocês recebem aí, literalmente, um presentinho, o Vadi é engraçado, que ele tem tamanho, porte e peso de um recém-nascido mesmo, né, dá pra circular com ele pelo escritório, embalando as leis, no sábado à noite. Meninas, muito obrigada por todas essas curiosidades, eu acho que pessoalmente, eu ainda tenho muitas questões aí, curiosidades que eu gostaria de saber sobre o Vadi, mas eu fico muito feliz de ter aí empresas que se preocupam com o nosso conhecimento, se preocupam com a integridade do ensino, né, isso é muito importante, a gente pensa aí nessa hora de exames, nessa hora de prova, mas a verdade é que essa é a última etapa, né, você anda, você que faz direito, você que está estudando, você vai andar com esse Vadi Man com às vezes 5, 6, 7, 10 anos embaixo do braço, talvez só trocando edições, mas sentindo o mesmo peso da responsabilidade desse saber, e ver que vocês levam essa responsabilidade tão a sério quanto as pessoas que estudam, é muito legal, é muito bom ver que tem pessoas com essa preocupação no mercado, preocupado não só em como o Vadi vai sair, mas em como que ele vai ficar para as pessoas que leem ele, que passam esses 5, 10 anos estudando, e que precisam reter esse conhecimento e a sua preocupação em pensar em parcerias, evita, vem, faz visualói, vamos facilitar para a pessoa entender, mas ela também precisa ler a letra da lei, então vamos aqui fazer o guia para ela conseguir seguir, cara, isso é muito legal, e é muito, muito bom ver que a Thompson é preocupada com isso, queria dizer que é um enorme prazer receber vocês aqui, já fica o convite para voltar, para a gente falar mais de Vadi, se vocês quiserem dar um recadinho final para os nossos ouvintes, essa é a sua chance. Bom, eu queria agradecer, né, agradecer vocês, não só pela parceria, mas por esse espaço aqui, para a gente poder falar de algo que a gente gosta muito, que é o Vadi Mecon, a gente realmente se preocupa muito com a confecção do Vadi Mecon, com o que o nosso cliente vai achar no final, então você que comprou, vai lá, comenta para a gente, que a gente olha todos os comentários, a gente analisa o ano inteiro, tudo o que vocês falam para a gente nas nossas redes, no nosso site também, e a gente sempre quer melhorar o Vadi Mecon, então a gente está a todo ouvintes. Bom, para você que ficou aqui até o final, o nosso muitíssimo obrigada, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, e eu não menti no começo do episódio, teremos sim o sorteio deste belíssimo exemplar de Vadi Mecon, que está aqui na mesa conosco, ele será sorteado através do formulário que está aqui, na descrição do vídeo, então você que está precisando de um Vadi Mecon novinho, fresquinho, saído de fábrica, é só se inscrever aí no nosso formulário, que em uma semana a gente publica o resultado do sorteio, para saber quem que é a pessoa que vai sair com o melhor Vadi Mecon embaixo do braço. Meninas, Cami, Amanda, um enorme prazer ter vocês aqui, fica o convite para mais episódios com o Thompson e com o Vadi Mecon, para você que ficou até aqui, muito obrigada, e nos vemos na próxima quinta-feira, para mais um The Hub Talks.